Nessa vez, qual seria o meu pesadelo? Seria uma dúvida, não seria um medo Não seria gorda e não estar com você Chega da tremedeira um nó na barriga Quem ama demais, não suporta o abrir Se um mês de imãs faz a gente sofrer Mudando de assunto, você tá tão bonita Que cheiro gostoso que vem de você E se eu te contar, você nem acredita Se eu tava brigando, eu nem lembro o porquê Pra que brigar se o amor é isso? Uma espécie de um vício e uma negra de querer Pra que brigar, chorar embora? Eu pensei que nessa hora vai me dar com vontade de você Mudando de assunto, você tá tão bonita Que cheiro gostoso que vem de você E se eu te contar, você nem acredita Mas se eu tava brigando, eu nem lembro o porquê Pra que brigar se o amor é isso? Uma espécie de um vício e uma espécie de um vício e uma negra de querer Pra que brigar, eu nem lembro o porquê Eu pensei que nessa hora vai me dar com vontade de você Mudando de assunto, você tá tão bonita Não sei se eu te่ strangula, eu nem lembro o porquê Pra que brigar, eu nem lembro o porquê Eu me lembro o porquê Me lembro o porquê Eu acho que ninguém me lembro o porquê E você me lembro ele Eu acho que nada